Música Olá, o nosso Viva Bem está começando e nós vamos falar sobre perdas auditivas. Pois é, o ouvido é o órgão responsável pela qualidade da nossa audição e, consequentemente, do nosso equilíbrio. Quando começamos a sentir que algo não vai bem, logo o nosso aparelho auditivo começa a sofrer as consequências de algumas perdas, que nós vamos conhecer hoje com a fonoaudióloga Vivian Estrela Brasil. Mas antes de eu conversar com a Vivian, nós vamos ver as dúvidas de algumas pessoas que a nossa produção encontrou pelas ruas da nossa Porto Alegre. Vamos lá? A pessoa fica, né, às vezes, está falando no telefone, às vezes, de um lado não ouve direito, barulho de ônibus, coisa assim, a pessoa não consegue escutar direito, eu não sei, talvez seja até por causa do telefone também, que fica esse negócio no ouvido, né. Eu queria saber por que quando a gente está subindo a serra, dá uma pressão nos ouvidos. O volume no fone de ouvido prejudica a audição. O excesso de barulho que prejudica cada vez mais a audição, se isso aí é verdadeiro, né, o excesso de barulho, o estresse, alguma coisa assim, porque eu sou professora e eu vejo que diminuiu bastante a audição. Talvez o barulho na sala de aula, talvez o barulho que a gente tem, encontra no trânsito, diariamente, assim, se isso aí também influencia. Pois então, agora aqui no estúdio de volta, a gente começa a conversar com a fonoaudióloga Vivian Estrela Brasil. E a gente ouviu aí os nossos amigos comentarem, né, esse barulho constante, a gente sabe que aumentou com os anos o volume e a intensidade e também esse barulho constante que nós temos numa cidade grande. Isso já por si só interfere na nossa audição, Vivian? Começa a interferir sim, Isabel, porque nós fomos preparados, tá, para os ruídos ambientais naturais, como trovões, né, alguns ruídos da natureza. Quer dizer que a gente já vem com esse pacote pronto no nosso organismo? Já, já vem a proteção do ouvido médio para os ruídos intensos. Mas o que que acontece? Os ruídos hoje, além de estarem mais intensos, são muito rápidos. Então, o nosso sistema auditivo não consegue rapidamente proteger e com isso, algumas vezes, traz algumas consequências. E a permanência dos barulhos, que é o que a professora fala na sala de aula, essa permanência de barulho. Tá, mas ela não é tão intensa. Por exemplo, os trabalhadores hoje, né, eles podem ficar expostos até 8 horas diárias a 85 decibéis. Nós estamos conversando aqui em torno de 60, 65 decibéis. Os alunos não passam muito além disso. Só se for uma escola que estiver na beira da rua, com as janelas abertas. Que venha o barulho da rua também. É, mas aí, claro, que a professora não vai conseguir dar aula, né? Ah, perfeito. Então, essa é a medida. Ela não vai conseguir dar aula. Então, não chegou lá, professora. Não chegou lá ainda. Tá aguentando ainda. Mas, com certeza, a gente tá na parada de ônibus, vem aquele ruído, aquele guincho do freio do ônibus. Aquilo é muito agudo e muito intenso, né? Então, existem tempos que a gente vai poder ficar exposto a determinados níveis de ruído. Mas e os fones de ouvido que até as crianças estão ouvindo, Vivian? Então, aí que tá o problema. Porque os fones de ouvido, tu coloca o som diretamente ali. Ou seja, ele é mais intenso. Ele é mais intenso. E as pessoas fazem assim, colocam o volume pra não escutar mais nada ao redor. E aí é que está o problema. Porque daí a gente passa dos 85, 90 decibéis. E dependendo do número de horas que tu fica assim, tu começa a induzir a perda auditiva. Que a gente tava conversando antes da festa, né? Exatamente. Vai numa festa, a gente sai um pouco zonza. Escutando um barulho permanente. Então, vem o zumbido e até uma sensação de ouvir menos. Essa sensação é que as células cansaram de tanto receber estímulo e elas têm uma parada, digamos assim. Que depois de algumas horas recupera, né? Mas com o passar do tempo, não tem mais a recuperação, não tem mais a regeneração. Tá, mas então eu tô preocupada agora com uma geração inteira. A geração dos jovens. Eu também. Que vão pra balada mais de uma vez por semana, às vezes. Exatamente. Com horas e horas, no dia a dia, usam o fone de ouvido, né? Numa intensidade enorme. É uma geração que vai ter perda auditiva? Perda muito cedo. Muito cedo? Muito cedo. Eu tô muito preocupada com essa questão. Porque as crianças já estão expostas a isso. A gente faz audiometria e já começam as perdas auditivas com 14 anos de idade. E o uso do celular. Também. Tem ajuda? Mas aí, depende, hoje tem vários estudos sobre isso, né? Mas o que hoje mais prejudica é a intensidade e o número de horas que você fica exposto a esse tipo de ruído. Ah, ok. Tá? Então, é interessante a gente cuidar. O som, ele não pode estar mais alto encobrindo o som ambiental, que é o que as pessoas gostam de fazer. Bota o som no ouvido e esquece do mundo. Claro. Não pode. Claro. Bom, mas aí eu vou fazer uma comparação, tá? Os idosos de hoje têm perdas auditivas. Daqui a 40 anos vai ter mais idosos com mais perda auditiva que é essa geração? Antes dos 60, dos 65 anos aí que tá. Essa geração vai ter antes? Essa geração vai ter antes. Então, os idosos de hoje não têm tantos problemas? Tem, tem bastante. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos, vamos. Então, assim, ó. A partir dos 65 anos, 25% da população vai ter perda auditiva. Ah, ok. Tá? E depois com 75 já cai pra... Sobe pra 50% da população. Então, por que isso? Aquilo que a gente já falou no outro programa. A questão da saúde. A perda auditiva tá associada com problemas cardiovasculares, diabetes também. Então, a gente tem várias causas da perda auditiva e o próprio envelhecimento. Como hoje a gente tá mais exposto ao ruído, a gente acaba tendo envelhecimento também mais precoce. Mas agora eu vou fazer aquela pergunta que quando vocês me encontram no supermercado, no cinema, vocês dizem assim, fizeste a pergunta que eu queria fazer. Vamos ver se eu acertei. Eu acho que sim. Quando é que eu sei que é perda auditiva? Porque tem idosos que dizem assim, se tem vários barulhos juntos, me confunde. Mas se não tem muitos barulhos juntos, não me confunde. O que, como é que eu posso classificar que tá existindo perda auditiva? Então, a questão é a seguinte. Tu tem várias frequências que a gente chama, que a gente analisa. Então, existe uma região onde a gente tem a sensação de volume, tá? Que são os graves. Ali, geralmente, tá preservado. E aí, o que a gente vai perdendo com o envelhecimento? São os agudos, que são as consoantes. O S, o F, o X, o T, o D. Então, o que acontece com o envelhecimento? A gente escuta, mas não entende. Quando tem mais ruído? O ruído tá naquela região onde a gente ainda escuta. E a fala está na região onde a gente tem a perda. Então, tudo se confunde e embaralha. E a pessoa não consegue entender no ruído. Então, esse já é um primeiro sintoma. Vocês viram a nossa convidada? Além de bonita, inteligente, e explica perfeitamente pra quem é leigo. Que maravilha isso, Vivian. Porque agora, tu deste exatamente, fizeste uma separação de zonas que a gente tem na nossa cabeça, no cérebro, na audição, né? Quais são essas zonas? E aí, a confusão de ruídos, entende? Então, escutar, a maioria escuta. Mas o problema é entender. E aí, agora tu falaste do cérebro, né, Isabel? A questão é que a gente tem toda essa representação desses sons lá no cérebro. E à medida que a gente vai perdendo a audição, aqueles agudos vão perdendo aquela representação. É como se tudo começasse a ficar mais lento. Então, tem uma parte que tá funcionando bem, que tá mexendo, que o braço tá mexendo, né? Mas tem outra que tá devagar e vai indo, e vai apagando. Então, quando eu fico muitos anos escutando assim, o que que vai acontecer? Quando eu ponho o som através do aparelho auditivo, o cérebro não sabe mais que som é aquele. O som chega todo deturpado, porque aquele caminho, ele ficou duro, ficou atrofiado, né? Então, aonde o ruído tava passando, tá rapidinho. Então, o ruído continua entrando. Ah, ok. Mas aí, a fala continua embaralhada, né? Então, quanto mais tempo eu ficar sem escutar, pior. Quanto antes eu descobrir, olha, tá começando a falhar, quando tem mais gente conversando, quando o meu neto fala muito rápido, eu não entendo. Vamos fazer a avaliação. São sinais. É interessante todo mundo fazer uma vez por ano uma audiometria. Todo mundo a partir de que idade, Vivian? Olha, quem quiser pode fazer uma avaliação, por exemplo, hoje. Até nas crianças, nos filhos? Principalmente. Primeiro ano, seria interessante, assim como a gente faz da visão, fazer uma triagem auditiva, pra ter certeza que a criança está escutando bem. Ah, claro. Assim, o idoso, quando chega lá nos 60, 65 anos, faça uma avaliação auditiva. É importante. Se não tem ainda, pelo menos a gente vai poder acompanhar e orientar, né? Porque quanto antes, a perda a gente muitas vezes não consegue barrar. Mas a questão de manter o cérebro funcionando, sim. Ou seja, é uma forma, é uma estratégia. É uma estratégia. E quem tem perda auditiva na família, é interessante realizar o exame. Tem alguma coisa a ver com a hereditariedade? Tem, vocês vão ver, assim, que quando a gente tem na família, a probabilidade da gente ter perda auditiva quando envelhecer é maior. Olha que maravilha. Eu sou descendente índio diretamente. E na família ninguém, tem duas coisas, ninguém é obeso e ninguém tem problema auditivo. Mesmo na idade mais avançada, minha irmã mais velha. Isso tem a ver com a etnia? Tem, tem. Também, também tem a ver, né? Mas aí a gente vai pegar as gerações, né? Ah, ok, claro. E as combinações de genes. Então, por exemplo, eu tenho perda auditiva do pai e da mãe, né? Das duas famílias. Tá ferrada. Tô ferrada. Assim que tiver uma perda, já foi o aparelho. A gente tá brincando com humor, a gente trabalha aqui com humor, graças a Deus, né, Vivian? Mas o que que tá deixando claro pra nós? Que a prevenção também é tudo. Tudo. No primeiro sinal, procurar uma pessoa, um especialista, pra fazer essa avaliação. É importante. E às vezes a perda é pequena e alguns dizem, não, deixa pra depois, deixa piorar. Não é assim, gente. E os idosos? Aí eu vou falar deles agora também, né? Vamos continuar falando neles e deles, né? Porque às vezes eles vão deixando pra depois. Isso é falar deles. Agora, fala neles. Eles dizem o seguinte, eu não vou buscar, eu já ouvi porque eu dou aula de teatro pra terceira idade. Eu não vou buscar fazer o exame porque já vão dizer que eu tenho que pôr aparelho. Qualquer problema leva o aparelho? Ela vai responder isso no segundo bloco, quando a gente voltar do intervalo. Se qualquer problema tem que usar aparelho ou não. Já voltamos, é rapidinho. Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br Mas, claro, também podem nos encontrar lá no facebook.com.br Programa Viva Bem. E nós continuamos aqui no nosso estúdio com o nosso assunto de perdas auditivas com a fonoaudióloga Vivian Estrela Brasil. Vivian, eu tinha te feito uma pergunta antes do intervalo, né? A questão do idoso que sente que está perdendo, mas não quer ir fazer o exame, fazer realmente essa investigação porque diz Ah, já vão me pôr aparelho. É isso mesmo? Não. Depende muito, né, da perda auditiva. A gente pode ter uma cera que está interrompendo o som e aí o médico vai retirar a cera e já vai melhorar. A gente tem perdas auditivas condutivas, que a gente chama, que pode ser uma pressão negativa, que nem a pessoa perguntou, sobe a serra dessa serra, né? Exatamente, exatamente. É porque a gente tem uma tuba auditiva que é um canalzinho que liga o nariz, o ouvido, para ventilar o ouvido médio. Então, às vezes, com a rinite, com o nariz trancado, isso também acontece e a pessoa escuta menos. Ah, ok. A gente pode ter secreção dentro do ouvido. Então, existem vários tipos de perda auditiva. E nada desses casos precisaria de um aparelho? Não. Aí não precisaria. Então, a resposta é não precisa sempre de um aparelho. Primeiro, tem que se investigar a causa da perda auditiva e o tipo de perda auditiva. Perfeito. Tá? Para depois a gente ver qual é o melhor tratamento para ela. Mas, para isso, meus amigos, minhas amigas, tem que ir na fonoaudióloga. Tem que fazer. É. Tem que avaliar. Tem que avaliar, tem que fazer essa investigação. Mas, agora, uma questão que todo mundo sabe do que eu estou falando. As caixinhas de cotonetes em cima da bancada do banheiro. E todos os dias o cotonete vai lá dentro. Já houve acidentes com crianças com cotonete. A gente sabe, né? E com adulto também. E com adulto também? Sim. De perfurar? Sim. Porque as pessoas ficam limpando. Alguém abre a porta e aí bate e perfura o tímpano. E a dor é horrível, gente. Então, o cotonete, ele serve para limpar aqui fora as dobrinhas. E mal é mal aqui na entrada. Mas, lá dentro, a gente tem a cera para proteger essa pele. Que lá dentro é pele e osso. Não tem mais a gordura. Ah, ok. Então, a cera é uma gordura. Que lubrifica. Que lubrifica, que tem antibióticos. Ela protege de bactérias. Agora, tu disseste uma coisa. Desculpa te cortar. Que a minha avó dizia, cera do ouvido curava espinha. Ah, bom, isso eu não sei, Isabel. Tu tá dizendo que tem antibiótico? Mas, vê que a vovó sabia das coisas. Tirava uma cera do ouvido, botava na espinha. Numa noite, curava espinha. Olha que maravilha. Fechava espinha. Olha, isso era da vovó, tá? Eu não tô recomendando. Mas, tem antibiótico, ou seja, voltando o ouvido. Ela protege. Ela higieniza. Sim, ela protege. Então, é uma proteção, não é uma sujeira. Ah, ok. O que acontece é que quem usa aparelho auditivo, a cera acaba entupindo o aparelho, estragando o aparelho, né? Então, essa pessoa vai ter que ter uma higienização melhor do ouvido. Mas, a melhor coisa é, de vez em quando, ir no médico, no otorrino e fazer uma limpeza. Porque a produção de cera também é diferente, de pessoa pra pessoa. Muda. A quantidade de produção de cera. E quanto mais a gente tira, mais vai ter. Olha! Porque o organismo interpreta que não tem e faz. Isso não é como dinheiro na carteira da gente. Não. Não é como dinheiro na carteira. Não adianta sonhar. Quanto mais eu tiro, mais produzo. Não, não é assim. Não, não é. Mas, aqui no ouvido, é a cera. Quanto mais eu tiro, mais produzo. Mas, chega um nível, né? Que a pessoa acaba matando as células que fabricam a cera e aí começa a descamar o ouvido. O ouvido fica seco, fica sem proteção. E o estresse da vida diária, minha amiga Vivião? O estresse também faz um prejuízo, tem um prejuízo pra audição? Em termos de compreensão de fala, sim. Ah, ok. Por quê? Além das questões, assim, quem é estressado, tem mais pressão alta, né? Tá mais suscetível. Ah, ok. Um somatório. É, um somatório de coisas. Mas, a questão do estresse, Isabel, vai prejudicar diretamente a atenção e a memória. Que participam, né? Da compreensão da fala. Então, outra coisa que a gente pode falar pras pessoas idosas, é que, às vezes, a questão não é só o ouvido, é a memória e a atenção que estão prejudicadas. Pessoas com demência têm dificuldade de entender e, às vezes, não têm uma perda auditiva, mas já estão com dificuldade de compreensão. Por isso, é importante a gente investigar, né? Existe um teste hoje que a gente faz, que é o processamento auditivo central. O que você faz com que escuta? Quando tem duas pessoas falando, pra memória auditiva, atenção auditiva, porque, às vezes, tu vai lá no meu consultório e diz, Vivian, eu não tô conseguindo entender no ruído, eu tô com dificuldade de lembrar o que foi falado, eu vou fazer uma audiometria, está normal. E, antigamente, a gente dizia, não, Isabel, tá tudo bem, pode ir embora, tu tá ouvindo bem. Hoje, a gente sabe que a gente escuta no cérebro. Aí, já dá um outro atendimento. E aí, a gente vai fazer uma investigação mais profunda do que você está fazendo com o que está escutando. Tá, mas eu quero voltar ainda a uma questão dos nossos amigos lá que foram entrevistados nas ruas de Porto Alegre. A questão de, num lado, ouve melhor e, no outro, pior. Fala deste lado. Quando fala, era uma moça e ela disse, às vezes, de um lado, a gente não ouve bem. Tá. É que nós temos dois ouvidos. Exatamente. Então, tem duas coisas. Ou a gente pode ter uma perda auditiva de um lado e não do outro. Ah, ok. Existe essa simetria entre as duas orelhas. Ou, às vezes, a gente tem uma orelha que entende melhor. Põe o telefone desse lado e consegue entender bem do outro. Não é tão bom. Ah, ok. Assim como a gente escreve com a mão direita, existe uma dominância para a orelha para entender a fala. Ah. Geralmente, na maioria das pessoas destras, é a orelha direita também. Mas existe uma porcentagem que é a orelha esquerda. Olha aí que dado ótimo que eu não sabia. Então, normalmente, a gente ouve melhor quem é destro na orelha direita. Entende melhor. Por isso que a gente põe mais o telefone aqui. Isso. Mas a audição pode estar igual nas duas. Mas o entendimento da fala, por quê? Porque a região que entende a fala é desse lado do cérebro. A maioria das coisas que entram nessa orelha vão direto para cá. O que entra nessa orelha vem para este lado e volta para cá. Ah, ok. Entendeu? Tem que dar uma volta. E quando a gente começa a envelhecer, o corpo caloso, que é o que liga os dois hemisférios, essa conexão também envelhece. E tudo começa a ficar mais lento. Claro. Inclusive, Isabel, existem pesquisas já há mais de 10 anos que quando tem uma simetria, não de escutar, mas de entender nos testes que a gente faz de audição dicótica, que é duas coisas diferentes ao mesmo tempo, há um indício já de perda de memória, de demência mais ali na frente. Está ligado. Está ligado. E agora eu quero fazer uma outra ligação. A saúde auditiva para a saúde geral da pessoa de mais de 60 anos. É fundamental. É fundamental. Não é, Vivian? Porque a audição, eu sempre digo, não mata e não dói, mas a qualidade de vida, ela piora muito, porque a pessoa começa a não se comunicar, não quer mais conviver com as pessoas queridas. Ou seja, toda a vida dela fica prejudicada. Toda. E a depressão vem, o envelhecimento vem e agora já está comprovado que a demência também está ligada. Ah, ok. Então, é muito importante as pessoas cuidarem da audição, né? Porque ela não vai trazer nenhuma dor. A pessoa se acostuma, eu digo para os pacientes, existe a plasticidade boa e a ruim. A ruim é essa que a gente vai perdendo a audição e vai se acostumando, vai se acostumando. Mas, o que que vai acontecendo? Vai mudando todo o funcionamento cerebral. Claro. E a gente vai fazendo força para escutar, usando a visão para escutar e com isso, tu vai perdendo, desabilitando áreas de memória e de linguagem. Elas ficam sem trabalhar? Ficam sem trabalhar. Usando a atenção, então não tem energia para guardar o que escutou. Entendi. Altera tudo, tudo, tudo. Além das confusões em casa. Tu chega em casa, ainda a pessoa, 60, 65 anos que está trabalhando, que está na rua. Chegou em casa, quer relaxar. Ela usou toda a atenção dela para entender durante o dia. Aí chega a esposa, tu não me dá bola, tu só escuta quando tu quer. Tu não está ouvindo, tu não entendeu o que eu falei, tu não lembra do que eu falei. A confusão em casa é enorme. Claro. E a qualidade de vida. Sim, com certeza diminui. Agora uma pergunta também daquelas que vocês vão dizer que gostaram que eu perguntei. A questão de, a gente sabe que a produção de pelos, aumenta o volume de pelos nos homens, nos ouvidos, assim como aumenta a sobrancelha também, né? Com o envelhecimento. Essa quantidade de pelo no ouvido tem que ser retirada ou ela não prejudica a audição? A audição não. Não. Nunca vi alguém que tivesse tanto pelo. Ok. Que não chega a prejudicar. Não chega. Não, não tem problema, não. Tá. Bom, mas a questão também, a gente sabe que evidentemente tem tipos e tipos de aparelhos para audição. Tem. A tecnologia vai melhorando a cada ano também, né Viviana? Isso que a gente, vamos falar um pouquinho, nós estamos no final do programa, só assim, para dar um panorama para as pessoas de que vai diminuindo o tamanho que a gente vê, né? Aonde que põe no ouvido. Antes era um aparelho enorme que ficava atrás da orelha. Depois veio totalmente para dentro da orelha, né Isabel? E agora saiu de novo da orelha. Ah, ok. Tá? A questão da tecnologia. Da tecnologia. Ela melhorou muito a questão do ruído. Ah, ok. Então, assim, ó, aparelho auditivo, qualquer um vai dar audibilidade, a pessoa vai escutar. Claro. Mas a questão do conforto vai depender da máquina que está dentro. Perfeito. Mas para tudo isso, primeira coisa, número um, primeiro, prioridade, fazer uma visita ao fonoaudióloga, ao otorrino, né, que vai encaminhar provavelmente para a gente fazer o nosso mapa, como é que nós estamos. Exatamente. Cada um de nós é diferente. Só que o nosso tempo terminou, a televisão é isso, né? Querem que ela volte? Peçam que ela volta. Porque olha o que eu fiquei sabendo hoje e o que eu escutei bem. Fiquei faceira também que a minha voz é grave, é sinal que os idosos me ouvem melhor, porque é voz grave. Exatamente. Maravilha, Vível. Dá a mão aqui, dá a mão aqui, esquerda, porque assim, de mãos dadas, a gente consegue resolver muito melhor os problemas, né? Exatamente. Obrigada por essa entrevista maravilhosa. Obrigada, Sabel. Obrigada a vocês que estão sempre aqui. E viva bem, porque a gente merece há 19 anos no ar. Olha, vamos fazer a festa de 20? Vamos lá. Olha, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto